Vamos lá, gente! Onze horas da manhã. A Múcia fez essa música linda aí pra gente falar um pouquinho, sabe do quê? De setembro, falar das manhãs em setembro. Realmente, que mês bonito, né? Estamos começando o mês de setembro. O mês de setembro traz o quê na lembrança da gente? Ah, nós vamos ter independência do Brasil, foi em setembro. O que mais? Dia da árvore, em setembro. Início da primavera. Olha que bacana, início da primavera. Uma das estações mais bonitas do ano. Pode ter certeza, você sai pra viajar e vê um cenário totalmente diferente, né? Muitas flores, muito lindo, muito lindo. Grande mês, tá chegando aí. Tomara que seja um mês maravilhoso pra você que está nos vendo agora. Mas com muita paz, sempre com Deus, tá bom? Mas bom dia, sexta-feira chegando, que delícia. Muito bom, porque hoje é sexta-feira. E o Bem na Hora, hoje vai tratar de um assunto sério. Sé, você aí de casa sabia que uma, uma, em cada três mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos anos? Vendo esses números absurdos, nós fomos atrás de algumas dessas mulheres. Que passaram por isso, mas que superaram ou estão superando traumas. Essa realidade tem solução. O Bem na Hora é um programa que quer mostrar que, por mais difícil que a situação pareça, existe sim uma solução. E lugares onde estas mulheres podem buscar apoio. Então é hora de abrir o coração, de se emocionar com os relatos dessas guerreiras. O Bem na Hora está no ar. E eu quero saber a sua opinião. Mande pra cá. Assista ao nosso programa ao vivo pelo nosso portal sbtinterior.com.br ao vivo. E interaja com a gente pelas nossas redes sociais. Facebook.com.br sbtinterior.sp. E também pelo nosso WhatsApp, 18997307493. Vamos juntos fazer esse programa. E hoje eu quero receber mensagens lindas para estas mulheres que superaram todos esses traumas. Tá bom, gente? Legal? Então bacana. Só pra quebrar o gelo aqui, as minhas hernandetes. Viu, Lucas? Obrigado pela visita. O Luquinha está aqui vendo o nosso programa hoje. Muito obrigado, Luquinha. E dizer pra vocês, dizer pra pessoal aí de casa, que chega aqui as minhas hernandetes, principalmente a Rayan. Olha, você não pode esquecer. Porque hoje é o aniversário de quem? Do Corinthians. 107 anos. Mas o que é isso, gente? 107 anos do Corinthians. Tá bom, vai. Parabéns pra todos os corinthianos. Estão numa boa fase, a gente não pode falar nada, né? Então, Corinthians completando hoje 107 anos. De muitas, muitas emoções. É verdade, muitas emoções. É. Pra você que é corinthiano, parabéns. Bom, vamos começar aqui o programa. Pra dizer o seguinte. A violência doméstica, eu falei na abertura, é um assunto sério e é mais comum do que muita gente pensa. Aqui em Arasatuba, nós conversamos com algumas vítimas que mostraram que o mais importante é ter coragem pra buscar ajuda e dar um basta na violência. Roda a matéria. Ele me deu um tapa, me esbofeteou, me jogou na cama, me esbofeteou. Aí eu consegui sair daquela cena e corri pro banheiro, me tranquei no banheiro. Das mulheres entrevistadas que são vítimas de violência doméstica, Paula é a única que não vê problemas em mostrar o rosto, já que o agressor, o ex-marido dela, morreu. A costureira de 46 anos de idade viveu o que considera a agressão mais complicada, a psicológica. Você espera da pessoa que você ama, meu marido, apoio. Ele pega e fala que você não vale nada, que você é esse, que você é aquilo. Então isso vai te deprimindo. E eu com duas crianças pequenas, então dói. E eu falo que é uma ferida da alma, que eu não sei o que dói mais. Você levar um tapa ou você ser tratada de uma forma que você não merece, você sabendo que você não é aquilo. Já esta mulher, de 43 anos de idade, que não quis ser identificada, sofreu dois tipos de agressão, a física e a psicológica. No início foram agressões de apertar braço, dar um puxão aqui, um puxão ali. E sempre tinha um pedido de desculpa, me desculpa, me descontrolei nesse momento, mas não vai se repetir. Aí quando eu dei por conta, eu já estava sofrendo a agressão mais forte de ficar marca no pulso. E a que foi maior, assim, que eu me lembro, foi quando ele me bateu. Eu estava grávida de oito meses. Eu estava me preparando para ir ao médico, para levar o primeiro filho. Porque a diferença do segundo para o primeiro é um ano e quatro meses, né? Então eu... Quando eu me vi, eu estava já aconhando. E eu tinha muito medo. Ele ia nas donas das lojas falando que eu não era uma pessoa de bom caráter, que eu roubava, que eu já tinha trabalhado na empresa dele, tinha roubado. Eu nunca trabalhei na empresa dele, eu nunca fui funcionária dele. Então ele usava a empresa da família para poder falar que eu era uma péssima funcionária. Então foi uma percepção. Minha agressão moral mesmo. Minha agressão moral. Em Araçatuba, há sete anos, as vítimas de violência podem contar com o Centro de Referência da Mulher, que oferece atendimento jurídico, social e psicológico. O primeiro passo é enfrentar o medo para buscar ajuda. O agressor, ele fala tudo o que ele quer, né? Ele fala, se você me denunciar, eu tiro a casa de você, eu tiro os filhos. Não é bem assim, né? Então tem muita mulher que, às vezes, ela não sai dessa situação de violência por conta disso, porque ele ameaça, né? O agressor, ele está sempre ameaçando. Então chega aqui, ela conversa com a advogada, a advogada orienta. Não, não é assim. Você tem direito. Se você tem um casamento, uma união estável, você tem direito de 50% de tudo que vocês conquistaram. Seus filhos, se você não negligencia, você tem todo o direito de ficar. Ninguém pode tirar de uma mãe um filho, assim. Então são situações que elas não sabem. Por aqui, são atendidas em torno de 130 pessoas por mês. Para receber auxílio, não é preciso fazer nenhum tipo de denúncia contra o agressor. A ideia é contribuir para a reestruturação da família. O intuito não é para que ela termine o casamento, sabe? Não é isso. É para que ela se fortaleça, tenha um casamento de igualdade, né? Onde os dois vão trabalhar, vão lutar, vão ter os mesmos direitos, né? Quem teve coragem para buscar ajuda não se arrepende. Eu comecei a ver que eu estava me desestruturando, que eu estava, assim, indo para o chão, literalmente. Eu não estava, sabe, com força de fazer nada. Eu estava começando a acreditar que eu era nada. E eu não sou nada, né? Foi onde eu pedi ajuda. Foi onde eu falei, não, eu tenho que buscar ajuda em algum lugar. E foi onde eu vim parar aqui. Eu descobri aqui, através das terapias, que eu sou capaz, que eu tenho capacidade de construir, de ser feliz. Eu tenho capacidade de buscar o melhor para mim, para os meus filhos, para as pessoas que estão comigo. E que não é uma outra pessoa que não tem a felicidade dentro dela, vai roubar a minha felicidade. Que vai tirar de mim a vontade de viver. Sem ter tanto... Essa reportagem com as imagens do Paulo e a reportagem da nossa querida Viviane, né? Dessas mulheres que, infelizmente, passaram por esse trauma. Não é fácil para superar tudo isso. É muito difícil, é muito difícil. Mas é uma realidade. É uma realidade. Nós estamos mostrando, infelizmente, é uma realidade. A gente gostaria de nem ter matérias como essa, né? Para dizer, não, não existe isso. Não existe, mas não é verdade. Não é verdade. Então, é importante que a gente mostre para que a gente possa ter nas pessoas que, de repente, estão sofrendo desta forma, que eles possam também procurar ajuda. Procurar ajuda. Muitas vezes não procuram, mas tem que procurar. Tem que procurar ajuda. Tem que denunciar mesmo. Porque não é assim que a gente pode viver no mundo sendo tratado dessa maneira, né? Principalmente as mulheres, gente. Meu Deus do céu. Não pode, não pode. Deixa eu ver como é que está aqui no nosso... Na nossa plateia virtual, plateia virtual que está sempre junto com a gente, acompanhando o nosso programa através do nosso portal. Deixa eu ver. A Érica Cristina Dias. Muito obrigado, Érica. Ela diz histórias tristes e é realidade. Verdade, Érica, é realidade mesmo, Érica. Infelizmente, a Simone Gouveia também está participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Simone? E a gente fica com essas participações, a gente fica assim sempre naquela dúvida, né? De que as pessoas, de repente, a gente não sabe nem por onde, nem por que tomam decisões como essa, né? De agressões, e agressões que às vezes são agressões físicas, mas o que mais dói é a agressão nas palavras. Uma palavra mal colocada dói demais, principalmente quando a gente ama, não é? Vamos tomar uma aguinha, gente? Vamos lá? Vamos tomar uma água, ver se o feijão já chegou no ponto aí. Já, já eu quero voltar e eu te espero. Porque no segundo bloco tem mais histórias de mulheres que superaram a violência doméstica. E eu quero que você assista comigo para que a gente possa ter, depois da matéria, também a sua opinião aqui. Ok? Vamos para o intervalinho, eu volto já. Estamos de volta, gente, com o nosso programa com Bem na Hora, 11 horas e 15 minutos agora. Bom, eu quero mostrar para você, de casa agora, vamos continuar com essa matéria, falando da violência com as mulheres. E como histórias de mulheres que enfrentaram o medo para vencer a violência doméstica. E olha que as estatísticas não são nem um pouco positivas. Muitas mulheres, gente, muitas mulheres ainda estão sofrendo muito. Roda. Esta mulher de 50 anos de idade tem medo de mostrar o rosto, já que ainda luta contra a violência do marido no segundo casamento. No primeiro relacionamento, que durou menos de três anos, também houve agressões, que deixaram muitas marcas. Sete meses, mais ou menos, de casada, meu marido, eu engravidei, meu marido não aceitou. Aí começou toda a perseguição, assim, falando que eu estava gorda, que eu estava feia. E começou a ficar falando muito na minha cabeça, que não era hora de ter filho, se não for uma gravidez esperada, né? Aconteceu. Após buscar ajuda no centro de referência da mulher, ela vem conseguindo unir forças para vencer as atuais agressões e a depressão, que se tornou ainda mais grave após a morte do filho, que tinha 20 anos de idade. Meu relacionamento, sofri também, porque ele achava que, assim, por não ser filho dele, então tudo era culpa do meu filho. Então eu sofria, ele falava, se comia, por que comia? Se deixou a luz do CESA, por que deixou a luz do CESA? Entendeu? Se, era tipo assim, tudo de errado que acontecesse, ele não questionava antes, ele já julgava. A psicóloga do CRM diz que existem diversos tipos de violência, física, sexual, moral, patrimonial, mas a mais presente nos relacionamentos é a que atinge o psicológico da mulher. A violência psicológica é aquela violência em que o homem vai aos poucos, né? Manipulando a situação, fazendo pressão psicológica, em que a mulher se vê totalmente presa aquilo que o homem faz com que ela se sinta, né? Ele humilha, ele tira a autoestima da mulher através das palavras, menosprezando, querendo mostrar que ela nunca vai ser nada na vida, que se eles largarem, ela nunca vai conseguir ter outra pessoa que vá suprir do jeito que ele suprir. Então, assim, essa é uma violência que vai corroendo aos poucos o psicológico da mulher, né? E essa eu coloco ainda como sendo uma das mais graves. O cenário é preocupante. Uma pesquisa revela que de cada três mulheres brasileiras, uma sofreu algum tipo de violência no ano passado. Só em relação à agressão física, 500 mulheres apanham a cada hora. O levantamento feito pelo Instituto Data Folha deixa o alerta de que é preciso mudar. transformação que esta mulher de 51 anos vem buscando após se divorciar do marido. Quando eu me separei, definitivamente mesmo, e as ameaças foram muitas, constantes, coagindo amigos e me ameaçando também, né? Quando eu tive que fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva. E como eu fiquei sabendo, né, do programa, aí eu precisei e eu vim pedir ajuda. Bia hoje tem o casamento feliz que tanto sonhou. Um marido carinhoso e muita autoestima. Mas há 15 anos, num antigo namoro, ela se viu diante de um pesadelo ao lado de um companheiro extremamente agressivo. Um homem aparentemente bem instruído, de família com condição financeira favorável, mas que não soube oferecer amor. Começaram as agressões físicas, verbais, e foi uma época, assim, muito difícil da minha vida, porque é uma época onde você, vivendo isso, você não se reconhece como pessoa. A sua autoestima fica tão baixa, tão pequena, que você fica buscando respostas como se você fosse a culpada por aquilo. Então é algo muito, muito difícil de se viver assim. Uma vez, uma agressão muito, muito forte, eu não me lembro direito, a gente tinha saído, ido numa festa, e ele chegou do nada e começou a chutar meu rosto, a me bater, a me agredir, e eu, assim, sem entender. Nesse dia eu fiquei muito, muito... Socos. Socos. E você ali, né, inerte, sem fazer nada, sem entender o porquê que está merecendo aquilo. Depois de superar o passado, Bi encontrou na profissão de coach, uma forma de ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Dentro desse estudo, dentro de tudo isso que eu estou vivendo, cada vez mais eu fui observando e vendo o quanto eu posso realmente, dentro da minha profissão hoje, poder ressignificar esse passado, ressignificar tudo isso que essas mulheres passaram, toda essa agressão, toda essa humilhação, trazendo isso para o seu presente e almejando um futuro melhor, almejando que tudo pode ser um passado, até porque é passado, nós não vivemos mais nele. Então vamos trazer esse futuro, qual é o futuro que elas querem, o futuro que elas desejam, vamos trazer isso hoje para o presente, que é o que nós temos de fato na nossa vida. O bem na hora faz isso para chamar a sua atenção, porque de repente você tem alguém na família, você tem às vezes uma sobrinha, um sobrinho, um tio, uma tia, enfim, não dá para saber quem, mas dentro da sua família, principalmente quando você tem uma família muito grande, você sempre tem alguém que pode acontecer isso. Por exemplo, na reportagem a Viviane, mostrou bem que uma em cada três mulheres sofreu agressão, né? Então é impressionante, 500 mulheres por hora. Gente, olha os números, assustam, né? Quando você, olha os números, então bem na hora está aqui, nós estamos sempre colocando aí o telefone do Centro de Referência da Mulher para que você possa denunciar mesmo, não fique sofrendo, denuncie, mas denuncie agora. Pega o exemplo da Bia, você viu o que a Bia falou? Ela disse de tudo o que ela passou, de repente o marido chega em casa, perdão, o namorado chegou em casa, não era o marido dela, mas era o namorado, chegou em casa chutando, batendo no rosto dela, olha gente, que coisa, olha a agressão que ela sofreu, e hoje ela superou todo esse trauma, graças a Deus está muito bem com o seu companheiro, quer dizer, isso tudo ela quer mostrar para as pessoas que estão sofrendo aquilo que ela sofreu no passado. então eu gostaria que você que estiver, que está em casa, que está vendo o nosso programa, olha, denuncie sim, se você está sendo agredida, denuncie mesmo, não tenha medo, para que isso possa parar, essas coisas não podem acontecer, principalmente, se a gente não sabe, conviver a dois, se a gente não, olha, é melhor não conviver, na verdade, conviver dessa forma, não é vida, não é vida, tá bom? Então é um alerta aqui do nosso Bem na Hora, para você. Agora a Birigui está completa, chegou o novo Mufato Birigui, o maior e mais moderno centro de compras da cidade, vale a pena conhecer todo esse conforto, gente, na Alameda Mufato, tem praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, lotérica, pet shop, farmácia, laboratório, e muito mais, além disso, um hiper com frutas, verduras e legumes, fresquinhos, açougue padaria, da melhor qualidade, e confira as ofertas arrasadoras de inauguração, conheça o Mufato Birigui, um hiper completo. O novo Mufato Birigui inaugurou, tá confortável, tá prático, tá completo, é o maior centro de compras da cidade, e tá cheio de ofertas. Pneu 1,757013, cordiante 139,90, lavadora Brastemp, 9 quilos, clube Fato 999, ou 15 de 66 e 60, sem juros, Smart TV Sony 48 polegadas, 15 de 159,90, sem juros. Aproveite e concorra a 4 carros, zero quilômetro. Mufato Birigui, o hiper completo. E ainda aproveite a promoção, acelera a economia, a cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 Fiat Mobi 0 quilômetro. Consulte o regulamento no site, e participe. Novo Mufato Birigui, na Rua Bandeirantes, 711, gente. Bom, deixa eu voltar aqui para as redes sociais, deixa eu ver como é que são. Ah, a Simone mandou uma outra, a Simone Gouveia falou, olha, a violência psicológica também dói e machuca muito. Nossa, se dói, Simone. Nossa, ouvir palavras que a gente não merece? Ah, pelo amor de Deus, isso não se faz. Eu, olha, nem gosto de falar sobre isso, viu? Alô, o Alex está no WhatsApp aqui, mandando um abraço para o irmão dele. E o Divano, Divano é de Olimpia. Ele acha um absurdo o que alguns homens fazem com estas mulheres. Um absurdo não, né? Não tem o que fazer. Porque o homem tem que ter vergonha na cara, né? Se não está bem, sai do relacionamento. Mas não tem que agredir ninguém. Tem que agredir ninguém. É isso. Não é verdade? Bom, Flavinho, vem cá. Opa! Estava com saudade de você. Estou chegando. Você estava de férias, né? Estava de férias. Peguei 20 dias aí, também estava com saudade. Ah, curtindo as férias. Então, eu sei que amanhã a gente tem um programa diferente. Começa um pouquinho mais tarde, 11h15... Perdão, 1h15? A partir de amanhã, hoje sábado, 1h15 da tarde, aqui no SBT Interior. Você não deve perder. E nós preparamos um tema bem curioso para amanhã, viu, Hernandes? Eu sei. É... Eu sei. Você sabe que a carinha nunca ouviu ninguém que eu sou. Só ouço falar. Só ouço falar. Não é? Porque a gente já, por exemplo, nós já fomos para Bastos falar de ovo, já fomos para Lavínia falar sobre a produção de cebola, vários alimentos que são populares. Dessa vez, olha só que coisa maravilhosa. A gente foi no caviar. Porque até então, Hernandes, eu comecei o programa Adepto da Filosofia Zé Capagodinho. Eu só tinha ouvido falar. Nunca tinha experimentado. Experimentou. Experimentei. Não para se você gostou. Deixa para parar no programa. E eu levei essa galera para experimentar também. Eles nunca tinham comido na vida. O pessoal do X-Tudo, o pessoal do churrasco do final de semana e eu aí também, que também estou nessa turma, comi pela primeira vez. Que legal, gente. Então, olha que curioso, que curioso. Você aí, casa amanhã, 1h15, 1h15, tem hoje sábado com o nosso Flavinho apresentando. E ele não vai falar hoje se ele gostou ou se não gostou. Ele vai falar, é no sábado. Tem que assistir o programa. Exatamente. 1h15 da tarde. Eu não vou falar, vou ficar com essa cara a blazer. Você em casa não vai saber até então se eu gostei ou não. Amanhã eu conto. Tá, legal? Obrigado, Flavio. Obrigado, Nandes. Tudo de bom, viu? Ótimo final de semana para você. Todo aí das férias. Você sempre fantástico, sempre fantástico. Bom, gente, nós estamos terminando o programa há 11 horas e 28 minutos. Já está chegando aqui o nosso querido Marcelo. Deixa eu ver a gravata do Marcelo. Deixa eu dar um passinho aqui para... Nossa, Marcelão, essa é bonita, hein? Que gravata, rapaz. Esse menino deve ter um, sei lá quantas gravatas que ele tem, mas uma mais bonita do que a outra. Uma mais bonita do que a outra. Bom, hoje o tema do programa é um tema que eu não gosto. Eu não gosto. A gente coloca no ar para alertar você que está em casa, mas na minha opinião eu não gosto de maneira nenhuma. Não gosto de violência. Eu sou avesso a isso. E principalmente violência com mulheres. Isso me deixa triste, me deixa aborrecido, porque a mulher é tudo de bom. Então, você que está em casa vendo o programa e que às vezes faz isso, tomara que você não faça mais, mas se você faz isso, eu quero deixar um recadinho para você. Quando você levantar a mão para uma mulher, lembre-se que você não estaria nesse mundo se não fosse por uma mulher. Você deve muito a elas. para as mulheres lindas desta vida, para as mulheres maravilhosas que estão me vendo agora, um grande beijo, um bom fim de semana e que você seja sempre tratada com muito carinho, com muito amor, com dignidade e com respeito, porque você merece. Bom dia. Música 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 Música